Porque a gente tem que sair daqui, a prefeitura vem aqui e aí? É o descaso, mais uma vez, da prefeitura. Com força, com NAC, orçamento participativo, só no papel, nada, nada. O povo aqui, ó, é um descaso total. E Deus causou uma morte, a Deus dará, com certeza. Então está enchendo muito, cada vez enche mais, a gente vai ter que sair às pressas daqui, porque olha só como é que está a situação. Já está quase cobrindo parte da roda e a rua também ali na frente. Está toda debaixo d'água, então por questão de segurança, nós vamos sair aqui do local para não correr nenhum tipo de risco. Os moradores também terão que deixar a rua, já que o rio está cada vez mais alto. E vamos falar agora ao vivo com o repórter Michael Mendes, que tem outras informações sobre a chuva. Bom dia, Michael. Bom dia, André. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Olha, a chuva também não foi diferente na MG 424, em Pedro Leopoldo, próximo a São José da Lapa, também na região metropolitana de Belo Horizonte. A chuva derrubou uma árvore que increditou a pista, mas ela já foi retirada e os motoristas devem ter bastante atenção nesse trecho. Olha, André e Natália, durante a madrugada também, a chuva inundou um prédio da PM em Vespasiano, também na região metropolitana. Lama, muita sujeira tomaram conta das dependências desse prédio. A água chegou a 50 centímetros de altura. O pátio onde ficam as viaturas foi inundado. O que chama atenção é que o prédio foi inaugurado no início de fevereiro deste ano, só que não suportou a força da água. E segundo os meteorologistas, a previsão do tempo para hoje não é boa. É de chuva forte em todo o estado. Portanto, Minas Gerais fica em estado de atenção nesta terça-feira. André? Pois é, Michael. Inclusive, a gente já vem alertando aqui ao longo dos últimos meses, de acordo com os serviços de meteorologia, que disseram que haveria possibilidade de chuva muito forte agora nesse final de ano, principalmente agora nos meses de novembro e dezembro, que a chuva poderia vir com forte intensidade, causar muitos transtornos, não só aqui na nossa capital, né, o Michael Mendes, mas também em toda a região metropolitana e em todo o estado também. A possibilidade de chuva muito forte vir pela frente ainda aí. A gente viu hoje aí o Rui Brando Zay falando, conversando com o Eduardo Costa no M&G Noir, dizendo que é uma das chuvas mais fortes que Belo Horizonte já viu nos últimos pelo menos 30 anos. Exatamente. Desde 1981. E para você ter uma ideia, as pessoas que estão em casa nos assistindo, choveu seis horas, que foi o equivalente a 18 dias. Foi uma das chuvas mais fortes que atingiram Belo Horizonte. Portanto, falta de aviso para as autoridades não foi, Leandra, porque a gente que cobre todo dia esse tipo de situação, vem alertando com certeza com relação a essas chuvas de fim de ano, né? Tá certo. Obrigado, Michael Mendes, pelas informações. E um operário morreu soterrado em uma obra no bairro Santa Amélia, na região da Pampulha. João Borges da Silva, de 45 anos, cavava um tubulão quando a terra molhada por causa da chuva cedeu. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele ficou coberto por quatro metros de terra e concreto por cerca de duas horas. Quando os bombeiros chegaram até o local, o operário já estava sem vida. João Borges não usava equipamento de segurança. Ninguém da empresa quis comentar o caso do operário que morreu aí soterrado. E a chuva inundou casas também em Eloy Mendes, no sul do estado. Os moradores dessa rua de Eloy Mendes passaram o início da semana limpando as casas que foram invadidas pela enchente. Em alguns locais, pelas marcas na parede, é possível ver que o nível da água atingiu quase 60 centímetros de altura. Robson perdeu os sofás, o guarda-roupas, colchões e ainda encontrou dois escorpiões. Está tudo cheio de água. A água foi sair daqui, era mais ou menos umas quatro horas da manhã. Desvaziou tudo. Passou a noite retirando as coisas, a noite retirando a água e tirando as coisas que perdeu. O córrego que corta parte da cidade transbordou. Segundo os moradores, há mais de quatro anos a prefeitura não faz a limpeza do local. Perdiu os três guarda-roupas, tudo, molhou tudo, não tem como respirar. A prefeitura até hoje, a terceira vez que acontece, eu ainda não vejo aqui. O rebeirão está tudo sujo, eu dei ninguém mesmo para ver. A casa de Dona Maria ficou totalmente suja de barro. Da garagem até o quintal, nada foi poupado. A água tomou conta de tudo. Ela entrou pela porta da cozinha lá e me invadiu nos quartos. Na casa do vizinho, mais sujeira e indignação. Falando de água, nós tudo cobrando redes gotas. E nós não temos redes gotas aqui na rua. Então eu fui lá perguntar para mim, vocês cobram redes gotas? Mas a gente cobrava atenção no rebeirão. Agora a gente vai ver como que está esse rebeirão aí. E esse início de semana realmente está complicado para todos os moradores dessa rua, que foi totalmente atingida. Mais uma vez a gente lembra que eles reclamam da situação do córrego, que não é limpo há muito tempo. O mato está tomando conta. Tem também muito lixo que subiu por causa da enchente. E um detalhe curioso, uma coincidência. A Secretaria de Obras, aqui de Alain Mendes, fica exatamente aqui na rua de cima. As fotos tiradas pela polícia militar são do momento mais crítico em que as ruas ficaram cheias. Carros também foram atingidos. Pelo menos 10 famílias tiveram a casa tomada pela enchente. Mas ninguém ficou desabrigado. Nem choveu ainda, já está inundando tudo, entendeu? Está esquisito aqui, tem que tomar previdência. Complicado, né? Isso foi no sul de Minas e parece que ainda vai chover mais. Mas também parece que temos problemas no triângulo, né, André? Pois é, Natália. Em Uberlândia a chuva também trouxe muitos transtornos. Olha só, um trecho da avenida que vamos mostrar teve que ser interditado. Agentes de trânsito ajudaram os motoristas. Um dos carros precisou ser empurrado até um custo de gasolina. O outro ficou atolado em uma rotatória. Uma unidade de saúde ficou sem energia elétrica. A entrada da UAI, que é uma unidade de saúde, né? Foi iluminada com a ajuda de um gerador cedido pelo corpo de bombeiros. Essa situação em Uberlândia, como a gente está vendo aí, ó. Um gerador usado para conseguir energia. A unidade de saúde inundada. Carros sendo arrastados. Pessoas se arriscando, inclusive, para salvar os carros. O que é um absurdo, né, Natália? Porque, imagine só, o carro... Deixa o carro ir, né, Natália? Nessa hora é melhor deixar o carro embora e salvar a vida, né? Com certeza. É a melhor coisa que você tem a fazer. Você vê ali as pessoas, ó. Gente, pessoas do corpo de bombeiros, pessoas da defesa civil também auxiliando. Você vê a chuva forte, ó. Está dando para ver direitinho as imagens ali. A chuva muito forte. E em contagem, foi um raio que causou prejuízo. Prejuízo. Os moradores de um conjunto habitacional viveram momentos de muita tensão. A descarga elétrica queimou a criação de luzes e vários eletrodomésticos. Os moradores do conjunto habitacional ainda estavam sem luz e assustados com o que aconteceu. É horrível. Aí, logo em seguida do estalo, deu um fedor de queimada nos fios e tudo. Esse estudante estava em casa quando houve um estouro. Houve um estômago que estivesse estourando uma bomba forte e acabou tudo. Meu computador desligou, a televisão. Quando eu saí, fui indo para a janela, vi uma fumaça feia. Quando eu desci na pontaria, tinha esse estrago que tem aqui. Depois, subi para o quarto andar, tinha vazado muita água. Os estragos ainda podiam ser vistos no local. O transformador que fica na guarita se queimou completamente. A caixa de interfone e a que fica as antenas de TV a cabo também se queimaram. Os pedaços estavam espalhados pelo chão. Segundo os moradores, por causa do raio, dezenas de aparelhos eletroeletrônicos das residências também se queimaram. E não foi só isso. Chegou a quebrar até o piso. Aparei de som, televisão. Tem outro piso. E vamos falar agora por telefone com o repórter Vinícius Araújo, que também está nessa cobertura com a gente. Ele está no bairro São Bernardo, na região da Pampulha, onde a situação é muito crítica. Vinícius, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Eu estou no limite da Vila São Tomás e Vila Aeroporto, no bairro São Bernardo, região norte da capital mineira. A situação aqui chegou ao extremo. A água alagou ruas de becos, transformou o cenário, formando um grande rio. Centenas de pessoas estão desalojadas neste momento na Vila São Tomás. A água invadiu casas, varreu tudo que havia pela frente. Animais domésticos morreram na enxurrada. Muito desespero. Familiares procurando parentes perdidos. Cerca de 30 pessoas já foram, inclusive, socorridas pelo corpo de bombeiros e levadas para o Hospital Reseleto Neves. Algumas pessoas recusaram o atendimento e permanecem aqui no local à procura de informações sobre familiares e tentando salvar alguma coisa. Muitas famílias perderam absolutamente tudo. Muita gente ficou ilhada, ensatadas ou até mesmo no telhado das casas. A situação aqui é desesperadora desde a madrugada, quando o córrego do Onça transbordou. André? Pois é, Vinícius, a gente sabe que Belo Horizonte amanheceu debaixo d'água depois de um temporal que caiu durante toda a madrugada. Vários bairros foram inundados. A gente mostrou aqui, no início dessa edição, a Avenida Cristiano Machado, onde se transformou num rio. A Avenida Cristiano Machado se transformou em um rio. Você vê pessoas ali, ó, presas, presas, sem poder sair, sem se arriscar. Afinal de contas, se ela se arrisca ali, a gente vê do lado direito da tela aqui, ó, o córrego. No entanto, você não consegue distinguir direito o que é o córrego que passa por ali e o que é a Avenida Cristiano Machado. Nesse momento, nenhum carro passava ali, nenhum ônibus também. Ninguém teve coragem de se arriscar.